Vamos fazer uma dieta, olha uma dieta, uma dieta, passaporte, suco, suquinho de, muito bom, tá servida, venha, tá servido o lanche, então aqui é suco de maracu, já, olha só, uma carminha moída de primeira, bem saborosinha, e um molhinho, olha o molhinho, Chegar, eu quero comer um desse aí, bombado, viu, nós dois, eu e tudo, comer aí, uma piraca, beijo.